O que foi mais difícil até agora? Foi encarar esse evento no começo da rampa ou foi esperar pelas malas? A sociedade, tipo, as malas, será que não vão chegar pra mim? Cara, parece que sempre tem alguma coisa. Na verdade, eu calculei a viagem pra que desse tudo certo, eu chegasse na terça-feira, eu fiz um evento agora, esse final de semana, então eu tô corrido já aí, já faz umas... Na verdade, desde o X Games eu tô corrido, mas aí acabou, deu pane no avião, depois voltamos, deu pane no outro avião, aí consegui uma outra passagem, a ligação do voo tava muito perto, então a mala não veio. Aí começa o coração, porque o skate é muito técnico, é específico, não tem, não precisa pegar o skate emprestado, fora os equipamentos de proteção, o meu capacete, então deu uma ansiedade meio forte aí. Você trata o skate quase como um filho? Na verdade, assim, como é um evento, eu viajei com quatro skates diferentes, né, eu corri um campeonato de boa, um campeonato de vertical, e um campeonato de mini mega rampa, mega 2.0, então todos são skates diferentes. E eu carreguei esse na mala pra mim poder estar aqui nessa rampona, com esse eixo maior, essa estabilidade maior, então eles são diferentes, então realmente a gente tem que tratar muito bem, que é o equipamento que vai fazer com que a gente fique seguro ou não. E você acha que vai dar samba pra você esse fim de semana aqui no São Bódromo? Você se sentiu bem treinando, você acha que vai dar samba pra você? Olha, vai dar samba pra todo mundo. Eu acho que tá todo mundo de parabéns, tivemos uns ajustes aí nas rampas, toda rampa nova nós temos que fazer muitos ajustes, por mais que a gente tenha ali as dimensões já de outros anos, sempre é diferente a montagem, então o pessoal aí da rotatória e montagem, o pessoal da mega rampa também tá de parabéns, porque a gente teve muitos ajustes no quarker, esse quarker já tem quatro anos de evento, então a gente teve que dar umas ajustadas aí, ele tá um pouco diferente do que no ano passado. o mais importante é que a gente esteja seguro, então hoje foi muito tempo passando pra poder deixar ele seguro, pras manobras acontecerem também, pra ter constância. É, falando em samba, cara, o que você gosta de escutar? Você escuta samba? O que você gosta de escutar, por exemplo, na hora de andar? O que você gosta de escutar? Eu gosto, assim, de muitas coisas diferentes, eu sou bastante eclético quando vem a música, mas na hora de andar eu acho que é bom ter um pouco de... de ritmo mais devagar, assim, às vezes pra você não estourar. Se eu escutar um Metallica, eu vou... Ah! Né? É, e aí Metallica, de repente, se eu tô tentando uma manobra em casa, é legal, porque isso dá o gás pra você continuar tentando e vai até acertar. Mas num campeonato, acho que é bom dar uma desacelerada. Bom, eu tenho escutado bastante, eu sou, eu sou, o meu escudo de chão é bastante bem raro, né, eu tenho um pouco mais Jack Johnson, é mais tranquilo, mais na boa, mas tenho meus momentos. Lógico, o D2, o lance do hip-hop com o samba, muito legal, eu acho que é uma vanguarda aí boa. O próprio Carlinhos Oddio, que vai lançar agora um álbum que é Kingston Bossa, então é meio que um reggae com bossa nova. Eu gosto dessas misturas com o som brasileiro. Eu tinha reparado até no início, né, antes que você começasse a andar, você tinha deitado ali em cima, só um tempão, aquilo é o quê? Uma concentração ou mais uma coisa pra relaxar mesmo? É dar uma respirada, né, porque é um evento grande, é muita pressão, é muita expectativa em cima de mim, e também o lance das rampas, acho que todos os skatistas estão olhando pra mim como o host, o anfitrião do evento, pra poder ter certeza que tá tudo bem, tudo seguro, então ali é uma prece. Olha o perigo, tá vendo? Quer ficar aqui? Skate anda até sozinho aqui. Você é muito conhecido, principalmente pelo talento, aquela criatividade na hora de inventar manobra, cara, você tem alguma coisa que te inspire, você tinha falado na coletiva, você sempre busca assim, ah, você tem uma parada que te pare, uma barreira, você quer sempre passar, buscar o impossível, você não sossega, você acha que mistura disso com a sua criatividade? Acho que isso daí é a constante evolução, o lance da... é quase que inato nesse empurrão, é uma coisa do humano, de evoluir constantemente, agora em cima do skate, pra gente tá evoluindo, pra gente tá sempre crescendo, você tem que tá motivado, tem que ter muita dedicação, e tem fases, como eu falei, que a gente dá uma travada, porque você pega e se empurra tanto, você fica tanta energia que você coloca, que tem os respiros, e aí vem as coisas em volta, que te dão a motivação pra continuar, então a Mega Rampa foi uma das coisas na minha carreira que deu uma motivação maior, e a Mega Rampa abriu muitas portas, tem muita manobra ainda que não foi feita, então o negócio é continuar dentro de skate. O skate é um esporte popular no Brasil, só que ele não tem, você não vê tanta veiculação na mente, principalmente parte da competição, é mais uma competição grande, não tem um acompanhamento grande, você acha que existe algum tipo de preconceito, alguma coisa com o skate? Olha, eu não sei se existe o preconceito, eu acho que o skate tem muitas vertentes, e de repente pode confundir, eu acho que a gente não está atrás de reconhecimento massificado, a gente não está, por favor, reconheça-nos, eu acho que a realidade é, nós somos felizes, nós fazemos o que gostamos, independente de se a sociedade aceita ou não, é lógico que não tem o porquê de não aceitar, que aí sim vira um preconceito, mas existem as, vamos dizer, os clichês, o skatista é vagabundo, o skatista não quer saber de trabalhar, mas muito pelo contrário, existem, como em todos os ramos, tem gente que, tanto em todos os esportes, tanto de futebol, quanto a, a ramos até fora, que não seja um esporte, existem pessoas preguiçosas, e existem pessoas que não tem uma índole, ou são um pouco vulgares, então assim, tudo depende da educação de cada um, e o skate tem muita gente boa, nós temos nomes profissionais há muito tempo, que estão mostrando isso, e eu acho que é a gente fazer o nosso trabalho, e aí, o que acontece é consequência. Você acha que você ficou mais maduro depois que virou pai? Ah não, com certeza, virar pai, a gente amadurece na marra, porque, lógico que eu vi o skate de uma maneira diferente, eu sempre fui muito purista em relação ao skate, marcas grandes, ou eventos grandes, competições, quando eu virei pai, eu vi que na verdade tinha como, agora, eu tenho o trabalho dos sonhos, por que eu vou pegar e me limitar, e falar, não, eu sou purista, não, cara, eu vou andar de skate, o que eu tenho que fazer? Vamos correr campeonato, vamos pra lá, vamos fazer aqui, você acaba se profissionalizando, né, é importante manter o horário, né, toda aquela coisa de, né, os patrocínios aumentam, e são parcerias maiores e mais responsáveis, você não pode tratar com desleixo. já teve algum momento que você teve alguma queda, alguma coisa que você falou, caraca, essa foi por pouco, entendeu, você pode ter uma? tem, tem, mas isso foi no paraquedismo, ou em aviação, né, eu sou piloto, piloto de helicóptero, piloto de asa fixa, então, eu tive um momento, no paraquedismo, eu tive um ataque de asma, a 8 mil pés, que eu não achei que eu ia conseguir respirar, e, achei que eu não ia apagar, e não ia conseguir empurrar o paraquedas, e é um momento, quando as pessoas falam aquela coisa assim, quando a gente está para morrer, passa a vida inteira pela cabeça, foi mais ou menos isso, agora, eu não estava prestes a desistir e morrer, então, fiz de tudo, tratei como se fosse uma, uma queda numa onda enorme, eu estou sem ar, e agora eu tenho que relaxar, respirar e lidar com a situação, né, mas vem, as crianças, vem na cabeça, primeiro vem as filhas, aí, a mulher, vem toda aquela situação, a família inteira, mãe, pai, é uma coisa assim que a gente zela, porque, coisas assim, de alto risco, é, faço com que a gente, é, eu, 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 cuido com mais cautela, né, eu salto a mega rampa aqui, mas eu trato cada salto como um salto de paraquedas, né, eu estou sempre checando o meu equipamento, né, quando eu vou voar, eu não pego, entra dentro do avião e ele voa, né, tem toda uma checagem, você checa como é que está o motor, tem óleo, tem, não sei o que, não, você não vai sair na loucura, então, eu acho que é importante, é, é administrar o risco de uma, de uma forma inteligente. Você tem noção de quantos ossos você já quebrou andando de skate? Tenho 28 ossos, 28 fraturas, é, é muita fratura, mas eu prefiro quebrar osso do que romper ligamento, ligamento, graças a Deus, eu estendi e romper, eu não cheguei a romper não, mas dei umas estendidas aí, mas, é, osso é melhor. Você está há quantos anos agora? 35 anos. 35? Você, algum dia você já pensou, o cogitou, pô, daqui a um tempo eu vou querer parar, tipo assim, estipular um prazo? Não, porque aí, o dia de amanhã não chegou ainda, né, a gente fica, a gente vive no agora, é mais, é mais, é mais divertido, né, e eu acho que o dia que esse dia vier, quando vier, que ele venha, todo mundo tem o seu tempo, mas andar de skate, eu vou andar de skate até o resto da minha vida, não estou afim de parar nem um pouco tão cedo, agora lógico, certas situações de risco, né, ou competições, eu posso pegar e dar uma desacelerada, e ter a oportunidade também, e de ter conquistado tanta coisa, e de poder chegar e escolher, né, escolher minhas batalhas, se eu estiver afim de correr um campeonato, ou se não, não. Queria que você desse um recado aí, para o pessoal assistir a Mega Rampa agora. Bom, é isso aí galera, muito trabalho para trazer esse evento aqui para o Rio de Janeiro, mais uma vez, a quarta etapa da Mega Rampa no Brasil, primeira vez no Rio de Janeiro, quem tiver e puder, estar presente, vem junto, que a gente vai estar andando muito de skate. É isso aí galera, papo com o Bob. Valeu. Bob. Falou mano. Acisto. E agora, uma vez, mais. ben. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma